Hoje o céu se abre na terra Sobre os corações Toda graça, Senhor Eu também quero me derramar Eu também quero me derramar De todo o meu coração Dos braços Dos braços juntos Pega os seus braços bem alto E peça bem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser fluido Só vocês, só vocês os instrumentos Bem forte, vai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Sobre as nossas tribulações Vem, Espírito Santo Tocando na nossa mente Do nosso coração Na nossa alma Nas nossas emoção Nas nossas emoções E canta mais uma vez Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Só o refrão Vem, Espírito Santo 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Vai se sentando E vai cantando Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Canta mais uma vez Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Coloca a mão no seu coração E repita comigo Senhor Jesus Eu quero Nesta noite Ter uma experiência Contigo Senhor Jesus Senhor Jesus Fala comigo Restaura a minha vida E também A minha família Senhor Jesus Eu e a minha casa Nascemos Para te adorar Para te servir Nós te amamos Senhor Reza comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Agora e na hora De nossa morte Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Boa noite Tudo bem gente? Nós estamos reunidos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governa Me ilumina Amém São Padre Pio Rogai por nós Beata Helena Guerra Santa Tereza de Calcutá Mais uma vez Boa noite Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece Eu sou o Gil Mota Eu sou membro fundador De uma comunidade Hoje Chamada Missão Metanoia Eu moro na cidade De São José do Rio Preto Interior do estado de São Paulo Aqui Eu sou missionário Eu estou na igreja Há quase 15 anos Eu sou missionário Hoje nós temos a graça Através da nossa comunidade De viajar Pregando o evangelho Em todos os lugares do Brasil E também outros países No qual nós vamos pregar Anunciar a palavra E eu estou muito feliz Em estar aqui com vocês Através da TV Evangelizar Mais uma vez Obrigado pelo convite A toda a TV Evangelizar Mais uma vez É uma honra Estar com vocês Estive com eles em Curitiba E hoje é uma alegria Estar aqui Novamente Com eles E junto com vocês Amém? Estou muito feliz E eu espero que nesta noite Eu e você Possamos encontrar O próprio Senhor Jesus Amém? Hoje pediram um tema proposto Para nós E falar de família Foi falar de família E se tem uma coisa difícil É a nossa família Sim ou não? Sim Eu não sei você Mas vocês sabem que família É um negócio muito louco Porque parece Que colocaram pessoas Totalmente diferentes Para conviver junto E aí a gente precisa conviver E a gente vai aprendendo A se amar A gente vai aprendendo A se respeitar Vocês sabem que o Senhor Chama No Evangelho de Mateus Ele diz assim Olha Prudente É aquele que constrói A sua casa Sob a rocha Prudente É quem constrói A casa na rocha Por que? Vem ventos Tempestades Chuva forte Tentam tudo Contra aquela casa Mas eles não conseguem Derrubar aquela casa E por que Que não conseguem? Porque é prudente Porque a casa Foi construída na rocha Mas o Senhor Chama de imprudente Quem constrói A casa sobre areia Porque ele diz assim Que na primeira chuva No primeiro vento Na primeira tempestade A casa vai desmoronar A casa vai cair E se eu e você Estamos aqui nessa noite É porque de alguma maneira Nós queremos a nossa casa Sobre a rocha De alguma maneira Eu e você Queremos que a nossa casa Fique firme na rocha E a rocha que nós queremos Que a nossa casa se firme É o nome de quem? Jesus Nós queremos a nossa casa Alicerçar Alicerce da nossa casa Precisa ser Jesus Vira para quem está do seu lado E fala A sua casa Precisa ser alicerçada Por Jesus Não, 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 não Não é os moldes Desse mundo Não é os moldes Do que a televisão Essas redes Por aí Esses canais Tem pregado para nós Não A nossa família Ela precisa Ela precisa Estar baseada Ela precisa Estar Concretizada Escondida Mergulhada Em Cristo Jesus E talvez Seja por isso Que eu e você É por isso Que eu e você Muitas vezes Não temos visto Milagre Porque talvez A nossa casa Ainda não esteja Firme Na rocha Firme Que é Jesus Repita comigo Nesta noite Não, diga aí Nesta noite Bate no seu peito E fala Eu começo Uma nova história Uma nova história Na minha família Ei Presta atenção aqui Que eu vou ler o evangelho O evangelho de João No capítulo 15 No versículo 22 Diz assim Trazei-me de pressa A melhor veste E vestilha E pondo-lhe um anel no dedo E calçado nos pés Trazei também Um novilho gordo E matai Comamos E façamos uma festa Este meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram A festa Palavra da salvação Essa passagem Eu acabei de ler É do evangelho de Lucas No capítulo 15 Que é uma passagem Muito conhecida Do filho pródigo Daquele que pediu A sua parte Da herança E quando ele pede A parte da herança O pai dá a herança Para ele E aí ele pega a herança E faz o que? Vai gastar Com mulheres Com baladas Com bebidas Com tantas e tantas coisas Que esse mundo Oferece para mim E para você E aí Chega uma hora Que aquele jovem Ele acabou com o dinheiro E ele começa Nem mesmo a comer A comida dos porcos Até que ele cai Até que ele cai em si Repita comigo Ele cai em si Não, abre a boca Vai, diga comigo Ele cai em si Ele cai em si Pera, pera, pera Que eu vou explicar Cair em si É encontrar Jesus Existe um santo Da igreja Chamado São Justino Que ele diz assim Que dentro de nós Existe uma semente Ele chama essa semente Da semente do verbo Quando Paulo Vai até a cidade De Damasco Lá em Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Quando Paulo está indo A cidade de Damasco Diz a palavra Que ele cai do cavalo Não, isso é mentira Na palavra não está Que ele cai do cavalo Na palavra conta Que Paulo cai em Paulo cai em Opa, 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 opa Quando aquele menino Caiu em si Ele disse Voltarei para a casa Do meu pai Eu vou voltar Para a casa Do meu pai Quando Paulo Cai em si Ele sai De Saulo E se transforma Em Paulo Quando nós Caímos em si Nós encontramos A semente A semente Do verbo Que há em nós Que é o Cristo Jesus E nessa noite Eu e você Precisamos cair em si E encontrar Jesus Para começar A mudar nossa casa Para começar A mudar nossa família Sabe porquê? Porque talvez A minha família E a sua família Ainda não mudou Sabe porquê meu irmão? Porque eu e você Vamos à igreja Vestimos camiseta De igreja Andamos com terço Mas ainda não somos cristãos Nós somos religiosos Vamos à parecida Fazemos caravana Mas ainda Não mudamos de vida E a nossa casa Ela não aguenta Mais conversa A nossa casa Precisa de testemunho Quando eu e você Encontramos Jesus Nós começamos Verdadeiramente A levar o Senhor A levar a cura Para a nossa casa Mas é claro Que você vai dizer assim Para mim Gil Mas eu estou rezando Eu estou rezando Mas é verdade ou não é? Que às vezes Parece que eu e você Rezamos 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 Você é justo Você tenta viver Tudo direitinho Do evangelho Só que parece Que a graça Sempre acontece Aquele Que está lá Que não vai na igreja Ele consegue o melhor emprego Você está desempregado Aquele que não vai na igreja Consegue a namorada Mais top da cidade Ei meninas Vocês solteiras Ei Lucas Está solteira Rezando Esperando o seu José E aquela lá Consegue o José Que ela quer Parece que a gente Reza 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 E parece que o efeito É o contrário É verdade ou não é? Que você tem rezado Pela sua família Que às vezes Você vê a família dos outros Se convertendo Indo para a igreja Menos a sua É verdade ou não é? Que parece que o milagre Sempre está para a casa do outro E nunca para você Mas diga comigo A minha hora vai chegar Não, não, não Se você acredita Diga isso A minha hora vai chegar Na verdade Sabe por que Que a sua hora vai chegar? Porque na verdade Nós trabalhamos com a fé E Hebreus capítulo 11 Fala o que? Que a fé É o fundamento da esperança É a certeza daquilo que não se vê Na verdade Eu e você Ainda nós não estamos vendo Mas na verdade Nós não precisamos ver O que nós precisamos é Crer Nós não precisamos ver Nós precisamos Crer Então começa a crer Começa já A olhar o seu O seu esposo Que é um cachaceiro E já começa já No ato de fé A olhar para ela E falar o que? A olhar e falar Um próximo ministro da igreja Ministro da Eucaristia vai ser Não, você está rindo por quê? Você não crê? Você não crê? Ei A palavra de Deus No evangelho de Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Diz assim Que para Deus Nada Para Deus Nada Quem diria Que você ia estar na igreja? Quem falou Que você estaria na igreja? Sabe por que Meu gente Eu não duvido Do poder de Deus Porque se Ele me trouxe Para a igreja Ele pode trazer qualquer um Eu fui para a igreja Eu entrei na igreja Pela oração da minha mãe Quando todo mundo Dizia para minha mãe Esse não tem mais jeito A minha mãe vivia Me buscando Sabe aonde? Na delegacia Eu vivia preso Vivia cheirando Vivia fumando por aí As drogas desse mundo Vivia pelas noites Dormia na rua Porque usava tanta droga Que caía Mas a minha mãe Não desistia Eu me lembro que As minhas tias As amigas da minha mãe Olhavam e falavam assim Ah Cristina Esse não tem mais jeito E a minha mãe Olhava e falava assim Ah Tá louca? Para Deus? Para Deus? Minha mãe Que me levou Para o retiro Quem me levou Para um encontro com Deus Foi a minha mãe Nunca esqueço A minha mãe Me parou o carro Assim gente Você tinha que ver Minha mãe parou o carro Em frente ao retiro Ela olhou com uma cara De misericórdia Para mim Ela disse assim Filho Vai Desce Só Deus Só Deus no seu caso Desci Entrei Para o retiro E tive uma experiência Com Deus Quando eu tive uma experiência Com Deus Eu disse assim Senhor Eu vou parar com tudo Porque eu tive um encontro Com Deus Pela intercessão Da minha mãe Eu tive um encontro Com Deus Mas eu disse assim Senhor Eu vou parar com tudo Só quero uma coisa Isso que eu experimentei Eu quero que a minha casa Inteira experimente Eu quero que a minha família Seja uma família de igreja E sabe o que aconteceu? Eu rezei um ano E sabe o que aconteceu Com a minha casa? Nada Dois anos Sabe o que aconteceu? Nada não Dois nada 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 Um para cada ano Rezei três anos Sabe o que aconteceu? Quatro anos Cinco anos Não, espera Que cinco aconteceu No quinto ano de igreja Estava eu no grupo de oração Eu já era servo Da inovação carismática católica E aí eu já servia No grupo de oração E aí chegou um menino Pela primeira vez Quando ele chegou Pela primeira vez Eu conhecia ele Eu falei Ah, o que ele está fazendo? Fazendo aqui na igreja De repente Sabe o que ele fez? Foi do meu lado Para rezar gente Do meu lado E aí a hora Que ele chegou Do meu lado assim Ele pegou E ergueu o braço E ele disse assim Do meu lado E eu falei Vou escutar O que ele vai rezar Aí ele virou assim Falou assim Senhor Eu gostaria de te fazer Um pedido Eu olhei e falei Ué, chegou agora Aí ele disse assim Senhor É um pedido ousado Eu falei Tá abusado Sabe o que é? O que ele pediu Ele falou assim Senhor Eu gostaria Que a minha família inteira Viesse para a igreja Gente A hora que ele falou isso Eu virei para ele Eu dei um cutucão nele E falei Filho Fila Faz cinco anos Faz cinco anos Faz cinco anos que eu estou aqui Você está chegando agora Sabe o que aconteceu Na semana seguinte Chuta quem chegou no grupo Ele e a família Inteira dele Pergunta se eu fiquei feliz Não fiquei Não, porque eu olhei E falei Senhor É pessoal comigo Eu estou rezando Fazem cinco anos É verdade ou não é Que eu e você Rezamos 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 E parece que o milagre Nunca vem para você Parece que a cura Nunca vai vir para você Parece que quanto mais você reza Aquele ditado Parece ser verdade Mais assombração aparece Quanto mais você reza Mais seu filho está na droga Quanto mais você reza Mais seu filho está na noite Quanto mais você reza Mais seu casamento está em ruínas Parece que rezar faz mal Aí eu fui apelar com ele E eu disse Escuta aqui Eu estou há cinco anos rezando Eu estou há cinco anos pedindo Fazem cinco anos que eu estou pedindo E o Senhor não me escuta Faz alguma coisa Até que o Senhor olhou para mim E disse assim Giro deixa eu te dizer uma coisa Vem cá pregadorzinho Deixa eu te falar com você O meu tempo Não é O seu tempo Eu não trabalho no seu tempo O seu tempo é cronológico O seu tempo é cronometrado O seu tempo tem tudo Hora para dormir Hora para acordar Hora para trabalhar Hora para voltar do trabalho Hora para estudar Você tem hora para tudo Eu não tenho hora O meu tempo é um tempo chamado Kairos O meu tempo é um tempo de graça Eu não trabalho E só mais uma coisa pregadorzinho Eu não demoro Eu capricho Ei, ei, ei Olha aqui, olha aqui Deus não demora Na sua vida Ele está caprichando Ele está caprichando Sabe por quê? Seis anos passaram E sabe o que aconteceu Com a minha família? Nada 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 Seis nada Sete anos Sete anos Ei Você já gostou Você gosta de esperar? É ruim ou não é esperar? No meu sétimo ano de igreja Aconteceu Aleluia Talvez seja por que o número sete na Bíblia É o número da É o número da Pai, abre a boca É o número da Perfeição É o número da perfeição Quando Jesus No evangelho de João No capítulo 4 Ele se encontra com uma mulher Uma samaritana Repita comigo Samaritana Jesus se encontrou com ela E quando Jesus se encontra com aquela samaritana Jesus diz assim pra ela Ei Disseste bem Tu teves Cinco esposos E o que tens agora Não é teu Jesus tava falando assim ó Você casou cinco vezes E esse casamento que você tem agora Também não é seu Você já teve seis Jesus falou o que pra ela? Casa comigo Casa comigo hoje Nesse poço Porque eu sou aquele Que vai matar Toda a sua sede E você nunca mais Vai precisar buscar Amores Em outro lugar Casa comigo Jesus foi o esposo Perfeito Daquela samaritana No meu sétimo ano De igreja Sabe o que aconteceu? Era madrugada Do mês de março Meu pai Negão Desse tamanho Gente Nunca briguei com meu pai Ele falava assim ó Cala a boca Sabe o que eu falava? Já calei Porque se ele me acertasse Um soco Ele me matava E meu pai Ogro Ogro Nunca fica doente Nunca 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 vi Só que na madrugada Do mês de março Do meu sétimo ano De igreja Era madrugada Meu pai bateu Na porta do meu quarto Ele acordou O meu irmão Dizendo assim Mateus Mateus Me leva Me leva No hospital Porque eu estou Com muitas dores Nos rins E eu acho Que eu estou Com pedra E quem teve pedra Nos rins Sabe o que é Para vocês terem Uma ideia É a única dor Comparada A dor do parto E aí Levou meu pai Para o hospital Meu pai tomou Soro A dor passou E meu pai Voltou para casa E eu disse assim Para ele Pai Agora vai lá E faz uns exames Vamos ver Essas pedras Ô minha gente Meu pai Fez os exames Passaram Quatro dias Chegaram os exames Do meu pai E eu Rezando muito E quando os exames Do meu pai Chegaram Meu pai Não tinha Nenhuma pedra Nos rins Nenhuma Só Que o meu pai Meu pai Tinha câncer E quando eu descobri O câncer Do meu pai A primeira coisa Que eu fiz Minha gente Foi pegar A chave Da igreja E eu disse assim Para Eu fui falar Com Jesus Eu queria falar Com ele Tete a tete Eu fui na igreja E eu chamava Jesus Sabe do que? De legalzão Porque eu Porque eu dizia Eu dizia assim Para ele O senhor É muito legal Porque Fazem sete anos Que eu estou pedindo A cura Da minha casa E o senhor Ao invés de curar Dá um câncer Para o meu pai Fazem sete anos Que eu tenho vontade Que eu tenho vontade De usar drogas Todos os dias Hoje Fazem quinze Que eu ainda tenho vontade De usar drogas Todos os dias Não morreu Mas eu nunca mais usei Por amor ao senhor E o senhor Dá um câncer Para o meu pai Fazem sete anos Que eu tenho vontade De ir de novo Para as festas As baladas Bebidas Sexos E tanta coisa Mas eu não faço isso Por amor ao senhor E o senhor Dá um câncer Para o meu pai O senhor É muito legal Eu não quis ouvi-lo Virei as costas Fui para a minha casa Quando eu estou sentado No meu computador Meu irmão chegou Bateu no meu ombro E disse assim Ei Gil Está rezando muito hein Sabe quando eu vou Na sua igreja Nunca Olha o que o seu Deus Deu para o pai E naquele momento Eu comecei a chorar Porque eu falava assim Não é possível Ao invés do senhor Me ajudar O senhor só afasta Mais eles de ti Só que eu me lembrei Daquilo que eu gosto De estudar Eu me lembrei Daquilo que eu gosto De estudar De um santo Chamado Santo Agostinho Santo Agostinho Ele diz assim Que Deus É incapaz De fazer o mal Deus é incapaz De fazer o mal Mas ele é capaz De tirar Do mal Algo Bom Deus não Deu o câncer Para o meu pai Mas acreditem Vocês Depois de sete Anos esperando Deus Bateu Na porta Da minha casa E quando ele bateu Ele não chegou Com o nome De Jesus De Deus De Espírito Santo Quando ele bateu Na porta Da minha casa Ele falou Olá Eu vim disfarçado E o meu nome Agora É câncer E eu vou mudar A história De todos vocês Sabe o que aconteceu? Sabe quem se tornou Meu pai Depois do câncer? Sabe? O meu pai Se transformou No meu pai Porque o homem Que viveu lá dentro Nunca foi Meu pai Era um cara Que tinha Várias mulheres Depois do câncer Ele tinha Minha mãe Meu pai Era um cara Que nunca tinha Dito que me amava Depois do câncer Ele aprendeu A me chamar de zap Gente Não tinha um dia Que mandava mensagem Dizendo Bom dia Ele me chamava De bom 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 dia Bom bom Eu te amo Nós dois Andávamos na rua Dois negãos De bondade Imagina só Os outros ficavam Olhando e eu falava Meu pai Beijar Boca Nariz Testa Tudo Sabe por quê? Meu pai Sabe a minha mãe? Se você for na minha casa Todos os dias Seis horas da tarde Tem uma imagem De Nossa Senhora E a Dona Cristina Ela está lá Todos os dias Seis horas da tarde Ajoelhada Rezando o terço Porque ela sempre Acreditou Que se ela rezasse o terço Deus mudaria O rumo Da história Do meu pai A minha mãe Ela está na missa Todos os domingos E também Todos os dias 29 Porque é dia De São Miguel Sabe meu irmão? Aquele que bateu No meu ombro O Mateus Está na santa missa Vai à santa missa Todos os domingos Porque ele sempre Acreditou Que se ele fosse À santa missa Jesus poderia mudar O rumo Da história Do meu pai Posso dizer Uma coisa A vocês? Dia 24 De julho Do ano passado Meu pai Foi morar Com Deus Meu pai Morreu Mas não pensem Vocês Que nós somos Tristes Sabe por quê? Porque hoje Eu e toda Minha casa Servimos ao Senhor Jesus Sabe o que eu quero dizer A você? Eu não sei Qual é o milagre Que precisa chegar Na sua casa Eu não sei Que tipo de milagre Precisa chegar lá Eu não sei Se é a cura do câncer Eu não sei Se é a depressão Eu não sei Se é o seu casamento Eu não sei Mas eu estou dizendo A você Que de tudo isso Deus quer usar Para entrar Dentro da sua casa Por quê? Aquele que estava morto Ele é capaz De trazer para a vida Trazei Trazei um novilho Um novilho gordo Vamos começar a festa Ei Hoje é dia de festa Porque hoje O milagre Começa a chegar Na sua família Você crê? Você crê? Então meu irmão Começa já Contemplar o milagre Para de olhar As desgraças Para de olhar O desemprego E lamentar Para de olhar As doenças E lamentar Para de olhar Os vícios E lamentar A partir de hoje Começa a olhar Com os olhos Da fé Amplia a visão Amplia a visão Abra a sua visão E comece a ver O milagre Sabe por quê? Porque esse problema É a terra fértil Que Deus quer plantar A bênção Na sua família Deus quer modificar Deus quer modificar Deus quer transformar Deus vai transformar Ele vai Ele pode Ele é Deus Ele é poderoso E Ele não olha Para você Como um filho qualquer Ei Você que fez tudo errado Gastou a herança Deus está esperando Você de volta Para o milagre Chegar na sua casa Porque a festa Começou Quando aquele filho Voltou Deus está esperando Você voltar Para Ele Para a festa Começar na sua casa Ei Você que não Perdoa pai Porque ele Traiu sua mãe Porque ele Agrediu Porque é bêbado Porque falou Para você Que você não servia Para nada Porque algum dia Olhou para você E disse Você Nunca vai dar certo Que caia por terra Todas as palavras Porque hoje Deus está reescrevendo A nossa história Porque hoje Deus Vira a página E diz Ei Eu quero começar Uma festa Na sua vida A primeira coisa Que nós precisamos Fazer Para a cura Chegar na nossa casa É primeiro Receber a cura Aqui Muito mais Do que a cura Física Muito mais Do que a cura Física Deus está Interessado Hoje Em curar O seu coração Deus está Interessado Em fazer você Voltar para a sua Casa hoje E conseguir Amar sua família Uma vez Santa Teresa De Calcutá Ela recebe O prêmio Lobel da paz E aí Perguntam para ela Santa Teresa Madre Teresa Na época Madre Teresa Me diz uma coisa Como é que faz Para a paz Começar no mundo E Madre Teresa Olha para aquela pessoa E diz assim Para aquele repórter Faz o seguinte Quer começar A mudar o mundo Vai Volte para a sua casa E ame a sua família Quer começar A ter paz No mundo Volte para a sua casa E ame a sua família Comece a pedir milagre Comece a pedir O Deus de milagre Para que ele possa Entrar na sua casa Ei Escancara Abre as portas Da sua casa Não é mais pela força Do meu braço Ou do seu braço Agora é pela força Daquele que vem do alto Tem milagre Para você Nessa noite Tem milagre Para você Nessa noite Talvez a gente Não está vendo Mas acredite Ele não demora Ele capricha Ele não se esqueceu De você Não importa O que aconteceu Não importa Se te jogaram fora Não importa Se o seu casamento Você foi traída Você traiu E começa Para de ouvir Esse mundo Começa a ouvir A voz do Senhor Dizendo Eu ainda acredito Em vocês Vai dar certo Não desiste Da sua família Não Não desiste Do seu milagre Porque o maior milagre Hoje A maior graça Hoje É eu e você Com a nossa família De pé Coloca o seu esposo De pé Tira a sua esposa Da depressão Tira ela Pela força Da sua oração Talvez pelo amor Pelo sorriso Pelo abraço Mas hoje Eu e você Precisamos recomeçar Amém? Eu queria convidar você A rezar Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Olha pra cá Coloca a mão no seu coração Qual é o milagre Que você precisa A cura é física O milagre é físico Ou o milagre Está aí dentro Sai hoje O Senhor O Senhor quer te arrancar Desses pensamentos De suicídio O Senhor O Senhor quer te arrancar Desses pensamentos Que você nasceu Pra dar errado Quem foi que disse Se alguém disse isso O Senhor está tirando Essas palavras Quebrando E colocando palavras novas Palavras de vida Agora Quem foi que falou Talvez os médicos disseram Ó Você nunca vai poder engravidar Ah meu irmão É que eles não sabem Que aquele que nós servimos Ele é o médico E ele também é o remédio Continua firme Ele é Deus de promessa Ele não mente Ele não, 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 não Ele trabalha Pra aqueles que nele esperam Espera nele Vai dar certo Com a mão no seu coração aí Eu queria convidar você Se você quiser A fechar os seus olhos E eu queria convidar você A trazer agora As pessoas da sua casa Se você quiser Traga agora o seu pai Que talvez há muito tempo Você não abraça Que talvez Você esteja com saudades Que talvez você escutou Palavras duras Porque talvez Você nunca foi amado Por ele Porque talvez Você viu ele Te machucando Machucando pessoas Que você amava E que você Se você puder Agora diga Para o seu pai Aí no seu coração Mesmo se ele já Foi morar com Deus Mesmo se ele já Foi morar com Deus Diga para ele Agora eu te perdoo Eu te perdoo Pelas vezes que o senhor Não foi o meu pai Pelas vezes que o senhor Trocou a gente Pelo bar Pelas vezes que o senhor Nos trocou Por mulheres Pelas vezes que o senhor Não nos amou Do jeito certo Eu te perdoo Eu te perdoo Agora E se você puder Também Perdoa a sua mãe Já Por tantas vezes Que nós gritamos Falamos Xingamos Você que é casado Perdoa a sua esposa Perdoa o seu esposo Perdoa o seu filho Vai perdoando Aqueles que você ama Vai pedindo O milagre da cura Do coração Agora Vai pedindo Agora Sobre aquelas coisas Que aconteceram Aqueles problemas De família E isso Dividiu vocês Não Não A sua família Não é para isso A sua família É um dom De Deus A sua família É um presente De Deus Para de querer Ter razão Queira ser feliz Queira ser feliz Abaixa a sua cabeça Com seus olhos Fechados Senhor Jesus Eu te peço Agora Na autoridade De seu filho De filho Batizado Da igreja Eu te peço Deus querido E Deus amado Cura agora Meu Deus Cura as feridas Que ainda estão abertas Mágoas Raiva Ressentimentos Pessoas que tem Espírito de vingança Mulheres que estão Na depressão Que vivem de insônia Pessoas que Passam por medos Por traumas Eu te peço Deus querido E Deus amado Liberta De toda a escuridão De todo o cárcere Algemas Cadeias Deus Cura Liberta Sara Salva Se você puder Agora quiser Abraça o seu corpo Abraça Vai se abraçando Agora Recomeça Recomeça Vai dizendo Para o Senhor Senhor Eu não aceito Mais esse sentimento Ruim em mim Joga fora Agora Tenha coragem De recomeçar Tenha coragem De transformar Pede agora Cura Se é física Pede Ele é pai Ele é pai Ele é pai E um pai Sabe o que o seu filho Precisa Pede agora A cura dos traumas Das dores Dores físicas Dores da alma Pede agora Tudo aquilo que tem Travado a sua vida Diga para o Senhor Senhor Eu preciso Do teu milagre Eu preciso Do teu milagre Reza por você Agora Vai perdoando Vai amando Vai pedindo A cura Vai pedindo Para que Deus Reescreva Escreva Uma nova história Na sua vida Repita comigo Senhor Jesus Eu quero Recomeçar Eu quero Recomeçar Abra seus olhos Eu queria terminar Antes de nós Adorarmos O ano retrasado Eu recebi um presente De Deus Tem um padre Lá do Rio de Janeiro Que eu sempre admirei Sabe Sabe aqueles padres Que você sempre gostou De ver na internet Na televisão Tem um padre Chamado Padre Giovanni Lá do Rio de Janeiro Que eu sempre gostei E no ano retrasado Ele me convidou Para pregar Lá na comunidade dele Eu falei Nossa Que honra Eu vou para o Rio Pregar na comunidade do padre E fui minha gente Fui pregar Um retiro de jovens Eu pregando Um retiro de jovens E lá tinha um casal Lá tinha um casal Um homem Uma mulher Mais velha E eles estavam fazendo Aquele retiro de jovens E aquilo muito Me chamou a atenção Sabe Aquilo muito Me chamou a atenção Eu falei assim Gente Por que Por que Por que esse casal Está aqui Nesse meio Desses jovens E aí eu fui Perguntar para eles Por que Que eles estavam lá Sabe o que eles disseram Gente Eles disseram assim Sabe Gil O meu filho Um ano antes Fez esse retiro E ele mudou De vida Só que aí Meu filho Se transformou Se tornou No coordenador Do grupo de jovens E aí Ele levou Os jovens Os jovens Do grupo Para a praia E eles foram Mergulhar Lá no Rio de Janeiro Eles foram mergulhar Algumas pedras E todo mundo Mergulhou Até que um jovem Mergulhou Um menininho Mergulhou E ele não voltava Meu filho Gil Sabe o que ele fez? Meu filho pulou Para salvar o menino E ele salvou O menino Só que ele não conseguiu Se salvar O meu filho morreu Gil E eu olhei para ela E a gente não sabe Muito bem Como é que fala Eu olhei para ela E falei Meu Deus E ela disse assim Só que meu filho Mudou tanto A nossa vida Neste um ano Que eu queria saber O que é Que ele experimentou E por isso Que eu vim Nesse retiro Ah minha gente Eu comecei a chorar Fui embora Quando eu estava Vindo embora Para o aeroporto Meu telefone tocou Era o pai Desse menino Desse menino Que havia falecido Que estava fazendo Retiro também E aquele homem Disse assim Gil Muito obrigado Muito obrigado Porque eu acho Que eu entendi O que o meu filho Sentiu Eu tinha deixado Tudo pronto Na minha casa Para quando eu voltar Desse retiro Eu cometer O suicídio Porque eu não Aguento mais Viver sem Meu filho Mas agora Eu entendi Que depois Que meu filho Encontrou Jesus Ele ganhou Tantos e tantos Outros amigos Filhos Que hoje Eu também Comecei a ganhar Outros filhos Ei Não importa O que aconteceu Na sua vida Não importa Deus Através da dor Quer mudar Sua história O câncer Chegou na minha casa E nós conseguimos Vencer Eu não sei Que tipo de dor Você tem Mas você pode vencer Você pode vencer Você pode vencer Em Cristo Nós somos mais Que vencedores Amém Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Vamos aplaudir Ao Senhor Vamos ficar em pé Vamos cantar Essa música Nunca houve noite Levanta os seus braços Levanta os seus braços Vamos cantar Nunca houve noite Levanta os seus braços E a esperança Que possa As mãos de Jesus E a esperança As mãos Vem descendo o rio Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Remanda lá na cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre forte Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Remanda lá na cruz Do lado Do lado Levanta os seus braços Bem alto E canta Aquilo Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Sou milagre Expo a ti Só vocês Bem forte Vai Aquilo Aquilo que parecia Que você Me lembrou Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Todo mundo junto Mais uma vez Aquilo Aquilo que parecia Impossível Canta isso Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Levando os seus braços Levando os seus dois braços Agora Levando os seus dois braços Agora Feche os seus olhos Qual é Qual é o milagre Qual é o milagre O que é que precisa Acontecer Ele é o Deus De milagres Ele é o Deus Que faz E eu convido você Agora Com seus olhos fechados A rezar pela sua família Reze agora Pelos seus Entre agora Em oração Por aqueles Que são seus Ore por eles Comece a pedir O Espírito Santo Comece a dizer Realiza o teu milagre Na minha casa O Senhor sabe O que nós temos passado O Senhor sabe O que nós temos vivido O Senhor sabe O que nós temos enfrentado O Senhor sabe O que tem acontecido lá Ah meu Deus Eu te peço Agora vem Vem ao meu encontro Vem ao meu favor Famoreça-me Deus Com os teus favores Realiza o teu milagre Senhor Realiza Senhor Realiza Deus Rega as suas mãos Pega as suas mãos Você que ora em línguas Comece a orar em línguas Olha agora Deus realiza os seus milagres Aqui Senhor Derrama a tua unção Senhor Sobre este lugar Ele é um milagre Já vem ao meu caso Realiza Senhor Realiza o Senhor Bom Senhora Maria Ramcausto R Cantemos mais uma vez Aquilo, aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha voz Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha voz Mas Jesus Sou milagre E ceda suas mãos assim pra frente Usa-me, usa-me Usa-me, sou o teu milagre Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia ser impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre e sou o teu milagre Deus Eu te levantarei Eu te levantarei Filho querido Olha o que o Senhor está te dizendo Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Canta mais forte Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Canta Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Restituirei Tuas forças Restituirei Tuas forças E te atrairei Filho amado E te atrairei Novas vestes Filho amado Filho amado Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Olhe pra Ele Restituirei Tuas forças Tuas forças É isso que Ele vai fazer Nesta noite É isso que Ele está fazendo E a mim Eu te atrairei Já pelo poder da Palavra E agora com a Sua presença Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Jesus Eu te levantarei Filho amado Deus vivo presente Deus vivo presente entre nós Filho querido E olha agora pra Jesus Olhe pra Ele que aqui está Eu te levantarei E na presença Do Senhor Jesus Nós queremos Agora viver a Palavra Você ouviu a Palavra E nessa noite De modo muito especial Uma Palavra que quer trazer Benção Restauração Libertação Pra você e toda a tua casa Diga assim comigo Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus E será salvo E será salvo Tu e tua família Tu e tua família Eu creio em Jesus Eu creio em Jesus Por isso serei salvo Por isso serei salvo Eu e minha família Eu e a minha família E olhando agora Pra este altar Vai trazendo os membros Da sua casa Da sua família Nesta noite Nesta ocasião tão especial Deus nos trouxe aqui Deus usou Até mesmo de uma data Comemorativa Para que esta noite Ficasse marcada Na tua história Na tua vida Na tua casa Não é um evento Qualquer É um encontro Com Jesus É um encontro Pessoal Com Jesus Um encontro Que transforma Um encontro Que cura Que liberta Um encontro Que traz Vida nova Pra você Todo o tempo Diante do Senhor É o melhor Que você pode Oferecer Qual é o seu milagre Qual é o milagre Que precisa Entrar na tua casa O que você precisa Jesus Nesta noite Senhor Nós te pedimos Tu estás vivo Presente Entre nós Ao passar Por esta Gente Jesus Por esta multidão Que aqui está E podemos dizer Sim Esta é hoje Jesus Aquela multidão Que te seguia E na qual O Senhor Operava Prodígios Milagres E sinais Ali se encontrava Pessoas De tantas Situações Com tantas Situações Enfermos Oprimidos Abatidos Senhor Nesta noite Nós te pedimos Levanta o caído Alegra o triste Liberta o oprimido Senhor Cura o enfermo Jesus Nesta noite Nós te pedimos Senhor Toda a libertação Toda a quebra De maldição Todo o cancelamento De pragas De contendas Em nós E em nossas famílias Quantos aqui Jesus Sofrem com pesos Heranças Negativas Jesus Tu tens o poder De ir Onde nós não vamos De voltar Nas experiências Que fizemos Tu tens o poder Jesus De transformar Todas as coisas Entra Senhor Entra Senhor Na nossa história Na árvore Genealógica Experiências Que foram Vividas Quebra todo Jugo Hereditário Negativo Senhor Seja ele Espiritual Físico Cancelamento De doenças De enfermidades Quantas pessoas Senhor Com histórico Cancerígeno Na família E vão passando De geração Em geração Cancela Toda essa herança De enfermidade Senhor Seja ela Qual for Herança De enfermidades Espirituais Depressões Depressões Jesus Ao passar No meio De nós Opera Senhor Prodígios Milagres E sinais Olhe pra Jesus E diga comigo Filho de Davi Filho de Davi Tenha compaixão De mim Filho de Davi Filho de Davi Tem piedade De mim Tem piedade De mim Meu irmão Eu quero convidar você Minha irmã Como aquele cego De Jericó Que não podia ver Você pode Talvez alguns Com alguma debilidade Mas você pode Pode ver Jesus Nesta noite Aquele cego De Jericó Que perguntou Quem é que está passando E disseram pra ele É Jesus de Nazaré Ele não conhecia Pessoalmente Mas ele conhecia Por ter ouvido Falar de Jesus E quando ele soube Que era Jesus Ah Ele não pensou Duas vezes Aquilo que ele podia Fazer Ele fez Ele se pôs a gritar Filho de Davi Tem piedade De mim Até que ele Até que ele atendeu Jesus Jesus o atendeu Ele chamou A atenção De Jesus Esta É a moção Para este momento Meu irmão Não perca Esta oportunidade Que Deus Está te dando Chame a atenção De Jesus Como o cego De Jericó Que gritava Jesus Filho de Davi Tenha piedade De mim E você vai Falando Para ele O que Você precisa Tenha piedade Da minha casa Tenha piedade Da minha família Aqueles que precisam De libertação Dentro da tua casa Você vai Pedir Jesus E até mesmo Vai falar o nome Jesus Tenha piedade Se é um filho Tenha piedade Do meu filho Senhor Tenha piedade Do meu marido Que está no vício Seja O que for Apresente Para Jesus Jesus Tenha piedade De mim Que padeço Por situações Por necessidades Eu não sei Qual é a sua causa E nós já éramos Motivados Pelo testemunho Deste irmão A pedir hoje O nosso milagre O milagre Para a nossa casa O milagre Para a nossa família Todo o cultismo Toda a herança Negativa De experiências Negativas Que fizemos No passado E que hoje Geram consequências Peça a libertação Nesta noite Para você E para a sua casa Olhe para Jesus Este Poderoso Deus Soberano Vocês conhecem Essa música? Soberano Tony Alisson Poderoso Deus Vamos cantar Para que Jesus Vá ao encontro Da tua necessidade Se lembre disso Ele é um Deus De poder De milagres E de sinais Até mesmo Até mesmo De sair Alguém me Presta uma Bíblia Eu preciso proclamá-la Proclamá-la Dezenove Que o Senhor Todos os seus Todos os seus projetos Uns confiam Quando Minha bênção Eu recebo Jesus Eu recebo Jesus Eu recebo Jesus A bênção A bênção Que o Senhor Preparou para mim Que o Senhor Preparou para mim Vamos cantar Vamos cantar Vamos clamar Vamos pedir Vamos suplicar Como o cego Vamos atrair A atenção A bênção De Deus Sobre o clamor Da igreja Libera a tua unção De milagres Sobre nós Olha para Jesus Olha para Jesus E canta isso Canta isso Canta para Ele Canta para Ele Vai, vai, vai Sobre a Espírito De Deus Sobre o clamor Sobre o clamor Da igreja Libera a tua unção De milagres Sobre nós Vem sinais Da manifestação Do teu poder Pois quem crê Verá 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 A glória A glória Do Senhor A glória Poderoso Deus Poderoso Deus Libera a tua unção De milagres Libera a tua unção Segura A Deus Nós estamos aqui Senhor Jesus Poderoso Deus Nós queremos a tua presença Senhor Libera a tua unção Que cura Desfile o grau Incendeia Incendeia Senhor A tua igreja Incendeia Senhor Incendeia Senhor A tua igreja Estenda as suas mãos Estenda as suas mãos Para Jesus Agora Vai apresentando Todas as suas Enfermidades Vai apresentando A Ele Agora as dores Vai apresentando As dores Do seu coração As dores físicas Pessoas que tem Fortes dores De cabeça Cólica de rim Dores das pernas Nas costas Pessoas que estão Passando pela insônia Depressão Síndrome do pânico Nós pedimos agora Senhor A tua cura Libera o teu milagre Aqui nesta noite Senhor Libera Senhor Jesus O teu milagre Sobre cada um de nós Que aqui estamos Senhor Sobre a nossa família Arranca da nossa casa Deus Arranca da nossa casa O vício O vício Senhor Da droga Da bebida Da pornografia O vício do adultério Adeus Eu te peço agora Manda embora Toda sujeira Todo pecado Da nossa casa Incendeia Senhor A minha família Incendeia A minha casa Deus Incendeia Deus Incendeia A tua igreja A tua igreja Incendeia Incendeia Canta pra Ele Incendeia Senhor A tua igreja Mais uma vez Mais uma vez Canta isso Incendeia Senhor Incendeia Senhor Incendeia Senhor A tua igreja A tua igreja Incendeia Senhor A tua igreja 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 Jesus Jesus está passando Em nosso meio Comece a pedir Comece a aclamar Pra que a sua doença Aquele homem Era cego E voltou a ver Eu não sei Qual é a sua dor Eu não sei Qual é a tua dor E comece então A falar com Ele Toque em Jesus Toca nele Pede pra Ele Agora Vira o teu encontro Ao teu auxílio Apresente a Ele A sua enfermidade Apresente a Ele Agora A sua depressão Apresenta agora O diagnóstico Apresenta a Ele Os seus impossíveis Apresenta a Ele Agora o seu casamento Apresenta a Ele Todas as áreas Da sua vida Mostre pra Ele Mostre pra Ele Vai dizendo Deus toca hoje Na minha vida Toca hoje Na minha vida Estela as suas duas mãos Pra Jesus É Ele que está No nosso meio Vamos orar Igreja Vamos orar Abra sua boca agora E comece a orar Em línguas Comece a orar Em línguas Adoremos a Ele Adoremos a Ele Adoremos a Ele E que Ele vai liberando Que Ele vai liberando Milagres Sinais Prodígios No meio de nós O Senhor Quando Ele passava No meio do seu povo Muitas curas Muitos milagres Aconteciam E Jesus está passando Agora no meio Do seu povo Diga-se comigo Jesus Jesus Filho de Davi Filho de Davi Tem de piedade De mim Tem de piedade De mim Jesus Jesus Filho de Davi Filho de Davi Tem compaixão De mim Tem compaixão De mim Vamos cantar isso Me contaram Pega os seus braços Que o Senhor irá passar E eu vi a uma chance De eu poder enxergar Me disseram Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Pra ressuscitar Fazer o Padre Te contaram Canta forte Renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim A fé Eu gritei Eu gritei Ardei Erga os seus braços Então grite pra ele Grite pra ele Grite pra ele Jesus Filho de Davi Cante Jesus Filho de Davi Me cura Pega os santos E diz A fé Gente de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura Pega os santos E diz A gente de ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Mais forte Jesus Filho de Davi Que cura Jesus Santo De Israel Sentindo em ti A tempestade Se cala Meu Deus Honra a minha fé Erga os seus braços Se você ora no Espírito Solta tua bola Pega os seus braços Erga os seus braços Mais uma vez Sustenta o seu braço No alto Sustenta o seu braço No alto Agora Sustenta o seu braço No alto Agora Porque essa canção Diz assim Que nada Pode nos abalar Nada pode nos abalar Eu não sei o que você tem passado Mas agora nós estamos diante Daquele que é Nós estamos diante do Deus Que abre mares Nós estamos diante do Deus Que é capaz de fazer o sol parar Nós estamos diante do Deus Que traz vida Então estenda seus braços Para Ele agora Estenda seus braços Para Ele Diga para Ele Que nada 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 vai tirar você Na presença dEle Nada vai tirar você Na presença dEle A sua força e vitória Tem o nome Tem o nome É Jesus É Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força É a sua força Vamos cantar o nome dEle Vamos cantar o nome dEle Vamos cantar o nome dEle Canta Jesus Canta Jesus Vai, vai Jesus Canto mais alto Que você puder Grita o nome dEle Grita o nome dEle O nome dEle tem poder Pela tua família Canta, canta Pelos seus sonhos Canta o nome dEle Canta o nome dEle E Jesus 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 Olhe pra Ele Você clamou Você pediu E saiba Assim como aquele cego de Jericó Que fez Jesus parar Quantos aqui Fizeram Jesus parar Na sua presença Com as suas causas E que lindo Meus irmãos, quando Jesus Para e diz Para os seus Trazei-o aqui Chamai-o Na mesma hora Disseram pra Ele O Mestre te chama Levaram Ele até Jesus Esse cego Pôde dizer a Jesus O que ele precisava O que ele precisava O fato é que O encontro com Jesus Mudou a vida De Bartimeu O encontro com Jesus Nesta noite Muda a tua vida Muda a tua história Eu ouvia Eu ouvia enquanto Rezava Ouvindo Gil pregar Ele dizia Eu ainda sinto Vontade Eu ainda sinto Sim Nós continuamos Vivendo com os nossos Sentidos Agora o fato é que Nós não somos mais Conduzidos por eles Por eles Nós somos Conduzidos Depois do encontro Com Jesus De uma vida Transformada Por Ele Nós agora Somos conduzidos Pelo Seu Espírito Por isso agora Para terminar Antes de cantarmos O tão sublime Vamos fazer um clamor E pedir Jesus Enche-me com teu Espírito Santo Senda as suas mãos Abra os seus braços Como você quiser É uma noite De entrega Sim O Senhor te libertou De tantas coisas De tantos males Opressões Os nossos olhos Não podem ver Mas no mundo Na esfera espiritual No campo sobrenatural Deus está agindo Fé é crer No que não se vê Fé é crer No invisível Nossos olhos Não podem ver Mas Deus Está agindo Creia Então já vá Abrindo os seus braços Vá dizendo Senhor Preenche agora Todos os espaços Que ficaram vazios Aquela enfermidade Que o Senhor Arrancou de mim Preenche com o teu Espírito Santo Aquele mal Que saiu de mim Senhor Aquela tristeza Aquela depressão Aquele espírito mal Senhor Preenche-me agora Preenche-me com o teu Espírito Ministério Vai vendo uma canção Já do Espírito Vamos clamar Vamos orar Vamos pedir Peça o Espírito Santo Peça o Espírito Santo Levanta os teus braços E diga Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Diga assim comigo Jesus Jesus Manda o teu Espírito Santo Manda o teu Espírito Santo Jesus Jesus Batiza-me no teu Espírito Santo Batiza-me no teu Espírito Santo Enche-me Enche-me Com o teu Espírito Santo Eu preciso Senhor Eu preciso Senhor Que não fiquem lacunas Que não fiquem lacunas Que não fiquem brechas Que não fiquem brechas Mas que eu fique pleno Mas que eu fique pleno Com o teu Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Cante isso Toda a igreja na presença de Jesus Espírito Santo Falar em mim Falar em mim Espírito Santo Eu amo o teu Espírito Senhor neste lugar Falar em mim Para selar esta noite Senhor Espírito Santo É o teu Espírito que renova Que faz novas todas as coisas Vinte e cura Viria la balade Vinte e vinte Vinte e vinte Vinte e vinte Este lugar Pega os seus braços Incendeia 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 minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte Vinte e 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 v Com seus braços erguidos, com seus braços erguidos, canta isso, incendeia a minha casa, incendeia, incendeia a minha casa, incendeia a minha casa, incendeia a minha casa, incendeia a minha casa. Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos Pela sua família, canta isso Incendeia a minha casa Incendeia a minha casa Incendeia Incendeia a minha casa Incendeia a minha casa Somente as vozes, somente as vozes Grita isso, grita isso Incendeia a minha casa, incendeia a minha casa Incendeia Vai, vai, vai Isso Pela sua família Pela sua família Incendeia a minha casa Incendeia a minha casa Mais alto, mais alto, mais alto Mais alto Incendeia a minha casa Incendeia a minha casa Incendeia a minha casa Senhor Abençoa a minha vida Pede, abençoa Abençoa a minha vida 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 Enquanto você vai cantando isso Coloca a mão na sua cabeça Coloca a mão na sua cabeça Pede isso Abençoa a minha vida Abençoa a minha vida Abençoa a minha vida Canta isso Canta isso Canta isso Abençoa a minha vida Abençoa a minha vida Abençoa a minha vida Que todos os maus pensamentos vão-se embora Abençoa a minha vida Que todo pensamento que não vem de Deus Bata em retirada da nossa vida Abençoa a minha vida Nós confiamos em Ti, Senhor E já vá dizendo assim comigo Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Vá agradecendo Obrigado por esta noite Deus, obrigado Eu Te adoro, Jesus Nós Te adoramos Te bendizemos Eu Te amo, Jesus Obrigado por ter me trazido aqui, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado por este convite, Jesus Jesus, eu Te peço agora Abençoa esta comunidade Abençoe todo este projeto, Senhor Essa escola que tanto bem faz Proporcionando a tantos jovens Dons Maravilhosos Para usufruírem ao longo da sua vida Venha abençoar, Senhor Esta paróquia que nos acolhe Padre Wilson Padre Ricardo, seu vigário As lideranças Todos aqueles que colaboraram E estão colaborando Jesus Aqueles que estão abraçando a obra Evangelizar Nós viemos aqui, Senhor Para que no Teu nome Através de toda esta obra Através de toda esta obra Prodígios, milagres e sinais Sejam derramados Sejam derramados nesta cidade Amém Amém Aplauda o Senhor Aplauda, aplauda Faz barulho pra Ele Faz barulho pra Ele Atlântica Somente e-Mas Amém 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 E Amém 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 Vem a fé por suplemento, por sentidos completar. Salvador, Amém, Amém. Oremos, ó Deus que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, Amém. Você vai receber a bênção do Santíssimo Sacramento, que sela toda esta noite, sela a tua vitória. Ao receber esta bênção, trace sobre você este sinal de redenção. Amém. 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 seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo, paráclito, bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua santa e imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus santos, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso Arcebispo e seus Bispos Auxiliares, sobre o nosso Parque e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este Bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dá-lhe Senhor descanso e a luz eterna. Unidos as intenções do Santo Padre, rezamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz e a sua mulher, bendita o Cristo, o nosso reino de Jesus, Santa Maria, a sua mulher, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E mais uma vez, olhe para Jesus, olhe para Ele. Olhando para Jesus nesta noite, você é convidado, meu irmão, minha irmã, a já ir se alegrando, sabe quando recebemos algo que a gente não espera, ou não esperava, eu já quero dizer para você, eu quero dizer para você, aquilo que você menos esperava, já chegou, já chegou, aplauda o Senhor, amém, amém, glória a Deus, aplauda, aplauda, e já vá deixando agora, a alegria, alegria, isso, aplauda mais, já chegou, e olhe para Jesus agora, olhe para Ele, e já vá deixando brotar da tua face, dos teus lábios, um sorriso de vitória, o Senhor me mostra aqui muitas faces, rostos, com um sorriso lindo, é o Seu, dá um sorriso agora para Jesus, de quem está feliz, de quem está grato, de quem é agradecido, vá, vá manifestando essa alegria, vá manifestando essa alegria, diante de Jesus, e agradecendo a Ele, vamos cantar, louvor, Senhor, é Teu, esse momento, de adoração, não tenho nem palavras, para me expressar, o domínio, dessa luz, que vem, do Teu olhar, olhe para Ele, e cante agradecido, encontro o meu abrigo, obrigado Senhor, vai sorrindo para Jesus, enquanto estamos, nesta noite, de louvor, a primeira de muitas, por esse país, passando em nosso meio, a luz, obrigado por ter me abençoado, nesta noite, Jesus, vá agradecendo, e tocas com demora, com a tua mão, não se canse de agradecer, a cada um que há, obrigado, 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 Pega as Seas mãos, Pega as Seas mãos, Pega as Seas mãos, Agradeça a Ele, bendito seja o Senhor, obrigado Deus, para a cura, obrigado pelo milagre, obrigado pela bênção, obrigado por cuidar de mim, obrigado por me amar contando, mesmo quando eu o mereço, obrigado Senhor, obrigado, minhas mãos se elevam, minhas mãos, minhas mãos, deixando, o meu ser, se alegra, quando estou, em Tua presença, Senhor E você vai cantar isso Levantando bem alto as suas mãos Olhando pra Ele e vai proclamar Minhas mãos Minhas mãos Se levam Se levam Obrigado Jesus Minha voz Te louva Por esta noite O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Andemos Minhas mãos Se levam Minha voz Minha voz Te louva Porque o meu ser Se alegra Porque estou Em Tua presença Já que as suas mãos estão erguidas Aplauda o Senhor Aplauda Ele Aplauda Ele Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos Te louva Te louva Te louva Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos Gente só segura um pouquinho aqui Certamente Certamente ficará marcada Na história Deste novo projeto Da obra evangelizar Que é a noite De louvor Missionária Podemos dizer assim Itinerante Que vai sair pelo Brasil Só de postar um videozinho No Instagram Já tem gente perdido Como faz para levar A noite de louvor Para a minha cidade Se quiser anotar o telefone Em 41 41 Código Curitiba 3221 60 54 41 3221 60 54 E Presidente Venceslau Foi a primeira cidade A sediar A noite de louvor Este novo projeto Que Deus suscitou No coração Da obra evangelizar Então parabéns a vocês Eu tenho certeza Ficará marcado Na história Da obra evangelizar Mas também na sua Desta cidade Que também está comemorando Aqui Dois anos Deste projeto lindo Escola de Música Católica Nós estávamos aqui Esses dias E ouvindo Todo esse projeto A partilha Que Exemplo e testemunho Parabéns Vamos aplaudir isso gente Aplauda mesmo Tem algum aluno Quem é aluno Quem é aluno da escola Quem é aluno da escola Olha quantos Que maravilha Que Deus abençoe Vocês Abençoe Também os idealizadores Desse projeto Mais uma vez Obrigado ao Evandro E todos que colaboraram Né Aqui Até as refeições Aqueles que fizeram aqui Né Não sei onde estão Acho que está lá embaixo Fazendo Mas o nosso Muito Muito Obrigado Mas nós temos que fazer Um Evangelizar é Preciso Isso E olha só Gente Eu gostaria de agradecer De forma especial Depois de tantos agradecimentos Também a você Que é associado Da obra Evangelizar é Preciso E você que está aqui Nesse salão Nesse momento Antes de ir embora Você também pode ser Um associado Da obra Evangelizar É só procurar A nossa equipe Você que está nos vendo 41-3-2-2-1 60-60 Torne-se um associado E nos ajude A continuar Evangelizando Tem a benção Dos objetos Você pode pegar Você que adquiriu Obrigado viu Por você também Ter adquirido os produtos Da obra Evangelizar Terço das Santas Chagas Pega aí os seus objetos A chave de casa Do automóvel O terço que você comprou Nós vamos abençoar Eu gosto sempre de dizer Mulherada só abre a bolsa Não precisa tirar tudo Daí de dentro não Pega os objetos A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Abençoar e santificar Essas águas Serão as pedidas Sobre nós Senhor Onde essas águas Tocar Nesses textos Nessas medalhas Nesses escapulários Nesses livros CDs Na roupa dos enfermos Nas pessoas representadas Em fotografias Abençoar e santificar A água A criatura Vossa As chaves De casa De automóvel De estabelecimento Comercial Abençoe os documentos Abençoe tudo Que o vosso povo Vos apresenta Essas fitas Das Santas Chagas Que tudo e todos Sejam nessa noite Abençoados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos passar as perginas Enquanto vocês cantam Aí bem bonito Um louvorzão Ninguém fugindo Da água benta Viu? Quem foge Da água benta Você já sabe quem é Vamos lá Vamos lá galera Nas palmas Olha a chuva de graça Olha as palmas Está chovendo Sobre todo o sol E quem vai se entregar Vai se molhar A água semente A água semente Pra ser que tá Nesse mundo No mundo Nascer na louvação Que o vosso povo Vai em cima Lá em cima Bem bonito Vai lá Chuva de graça Aprendimos a ti Chuva de graça Que não vai embora Chuva de graça Nesse lugar Que não vai Que não vai embora 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 Obrigado.